Música Ele já teve vários... Oh, mas tudo bem? Boa noite É, custa um pouco pra... Pega no tranco ainda Não pegou, né? Mas tá tudo bem em casa Senhora, sua avó, sua mãe, todas elas... Estão passeando Eu vou, já que eu estou falando com o maestro Vamos continuar um dos mesmos assuntos Falando de extraterrestres Com Chico Penteado Venha pra cá Chico Penteado está lançando aqui Conversando com os reptilianos UFOs, abdução e contato no interior de São Paulo Isso, meu trabalho é no interior de São Paulo Pela editora Barauna Você trabalha no interior de São Paulo? Não, eu faço minhas pesquisas Eu sou professor de inglês Não tem nada a ver Você é meu Robin, vamos dizer E os reptilianos falam inglês? Eles não precisam Eles falam qualquer língua Porque eles falam pela mente Qualquer ET não precisa de tradutor Ele pensa e você entende Isso é de uma facilidade maravilhosa Essa é a melhor parte E você, você é reptiliano? Não É uma história engraçada Eu comecei fazendo vigílias Assim, só olhando o céu Com um pequeno grupo e tal Comecei a ter Vê uma nave aqui Uma coisinha ali Uma luz ali Uma sonda e tal Não sei o que Aquilo foi aprofundando Eu tive abdução Cheguei a ter cinco Cinco o que? Abduções? É pouco, tem gente que tem bem mais Cinco abduções? É, porque geralmente essa coisa é seriada Vem um, dois, três Tem gente que teve vinte, trinta Eu tive cinco O que eu me lembro E aquilo vai progredindo Na quarta e na quinta vez Eu tive encontro com entidades reptilianas Como é que são São répteis que estão Dinossauros bípedes Rabinho Cara de iguana E como é que segura o volante? Como é que pega o mancho? Tem mão Mas bem forte Com aquelas unhonas Agora eu nunca entendi Sabe o que, Chico? É porque que esses reptilianos Enfim, que esses extraterrestres Diferentes Se adaptam No entanto A concepção das naves Etc São concepções Absolutamente De uma mente Terráquea Da terra Não é que é adaptado Ao Ao ser de lá Por que que a tecnologia Não é diferente? Olha, geralmente O que eu vi Lá no mato Eram coisas Luzes No mato? É porque todo sábado Que tá o céu bom Eu junto com o meu pequeno grupo Varia o grupo A gente fica no mato Fazendo vigília ufológica A gente não é aquele tipo de cara Que fica na internet Ou analisando foto A gente é o tipo de pessoa Que vai no mato E passa a noite lá Esperando Sem instalações Por favor E rola E rola O que que rola? Experiências de avistamento Agora Durante o dia Você já viu alguma coisa Durante o dia? Uma vez Uma vez Porque Eu nunca vi Eu não duvido Mas eu queria muito ver Mas durante o dia Porque de noite Já vem uma luz Eu vi não sei o que Sei lá Eu vi o Zé Ramalho É sempre De noite Eu queria Que pode ser confundido Com alguma coisa Eu queria ver Na luz do dia É difícil de ver É de noite Geralmente em área rural E eles são seletivos Eles escolhem Pra quem eles querem aparecer Porque eles tem uma máquina De invisibilidade E eles passam pelas cidades Sem aparecer Quando ele quer aparecer Ele aparece Agora O tédio no cosmos É tão grande Que eles não tem mais nada Que fazer Tem que vir aqui Pra Ah, vamos achar aquela O pior é que eles estão em tédio E eles não estão em tédio no espaço Eles estão em tédio na terra Porque eles estão escondidos Numas montanhas Em bases E às vezes eles resolvem Atazanar realmente As pessoas por aí Eles estão na base E eles vão contatando As pessoas Muitas vezes por simpatia Ou Ou porque eles têm Uma certa afinidade Ou Porque aquela pessoa Tem uma ligação Com o extraterrestre Por exemplo, reencarnação De extraterrestre Ou indivíduos com quais Eles querem fazer experimentos Tem isso É o assunto do livro Conversando com os reptilianos Fernanda Fernanda Arima Você já viu Fernanda está com uma cara Assim Acho que não Interessadíssima Você já encontrou Algum extraterrestre Ou já viu algum disco voador Por acaso Em sã Assim Estado normal Não Assim Mas assim Acho que na adolescência Sabe Então Uma caipirinha Eu já vi várias coisas Eu até queria saber Se tu faz isso Em algum estado Careta Totalmente sóbrio Pra mim é uma coisa Muito importante Meditação Alguma coisa assim Meditação? Não sei Você se concentra Eu me consenso Por que tu é escolhido E a gente não? Pois é Qualquer um pode ser escolhido Mas a questão é a seguinte Você dedicaria todo o seu sábado Pra ficar no mato Meditando Se acalmando Se preparando Eu vou Se você for Eu vou Se você for Eu vivo no mato O Tantra O G. Nilson Que anda pelos céus De helicóptero Já viu alguma coisa? Nunca vi não Mas assim O Cosmo é tão grande É tão Sabe Infinito Acho que Tudo é possível Não que é possível Não há dúvida Eu também não duvido Tanto que eu estou conversando Aqui com um reptiliano Uma reencarnação dele Quando é que você descobriu Que era Na quarta vez Como é que é o planeta Dos répteis? Olha Eles alegam Que eles vêm Da constelação de Órion A Unitaque A Unilanga A Unitaque E Minta Que são as três Marias Que é a sede O que é isso? Três estrelas As três Marias O nome astronômico delas é Aunitaque Aunilam Mintaka São nomes árabes Quem deu esse nome? Os árabes Nomes terrestres pra isso Faz um certo sentido Órion O cinturão de Órion Órion, claro É a sede do império reptiliano Amor do cinturão Quer dizer São O código do universo É um código imperialista Não Os reptilianos É que são perigosos Você assistiu Vê da Marina Baccarin? Claro Inclusive entrevistei Conversei com ela aqui Eu vi, pois é É um exagero É um exagero Aquilo é um exagero É meio absurdo É meio fantasioso Mas os reptilianos Tem uma má reputação Na ufologia De uma forma geral Por eles serem Meio dominadores E gostarem de encrenca De pirataria E eles entram na Terra Em outros planetas Sempre tentando coisas Não muito boas É É uma pena E você foi isso É, e por isso que eu tô aqui Segundo eles Aqui é onde? Existe uma confederação de planetas Aqui no... Na Terra A Terra não faz parte Dessa confederação A Terra é uma reserva É um protetorado Fazer De quem? Da confederação de planetas Que é uma confederação boazinha Tipo uma ONU Que protege a Terra De ser atacada E os reptilianos têm... Querem atacar Más intenções Mas nunca houve nenhum ataque Muitas vezes Milhares de vezes ao longo da história Atacar Atacar a Terra Mas nós... Não, não tentar atacar o planeta Acabar com a humanidade Mas tentar se infiltrar na sociedade Obter favores Obter cooperação Pra quê? Pra minerais Pra água Pra fazer experimentos Por que que eles fazem Tanto experimento aqui E é sempre com alguém Que tá lá no interior Porque o Brasil Ah Eu não entendo Geralmente com pessoas não Geralmente as pessoas no interior Elas não estão tão poluídas Por química Por medicamentos E tudo mais Estão mais em contato com a natureza Eles consideram que essas pessoas São os seres humanos Mais intactos Pra fazer experimentos É, não há dúvida E o encontro com os nórdicos Como é que é essa? Tem vários tipos Como é que é isso?